A mãe dela veio brigar A mãe dela veio brigar Disse que ela engravidou e eu vou ter que criar A mãe dela veio brigar Disse que ela engravidou e eu vou ter que criar Foi sem querer querendo, foi sem querer querendo Metendo, metendo, eu acabei gozando dentro Metendo, metendo, eu acabei gozando dentro Metendo, metendo, eu acabei gozando A mãe dela veio brigar Disse que ela engravidou e eu vou ter que criar Metendo, metendo, eu acabei gozando dentro Metendo, metendo, eu acabei gozando dentro Metendo, metendo, eu acabei gozando Mãe que me se fez Não importa se é da rua ou de rato A mãe dela veio brigar A mãe dela veio brigar Disse que ela engravidou e eu vou ter que criar A mãe dela veio brigar Eu copia quando o Dairi lança nova A mãe dela veio brigar Disse que ela engravidou e eu vou ter que criar Foi sem querer querendo, foi sem querer querendo Metendo, metendo, eu acabei gozando dentro Metendo, metendo eu acabei gozando Metendo, metendo eu acabei gozando A mãe dela veio briga, disse que ela engravidou E eu vou ter que criar Metendo, metendo eu acabei gozando Metendo, metendo eu acabei gozando Metendo, metendo eu acabei gozando